Olá, apresados alunos e alunas, eu sou o professor Minando da Faculdade da Educação e vou trabalhar com vocês durante quatro semanas a disciplina Produção de Vídeo para Educação Online. O que vamos fazer nela? O nome já dá uma pista, vamos realizar vídeos através da edição de imagens, mas para isso vamos tratar inicialmente dos fundamentos da edição de vídeo e vamos começar pelo conceito de edição. O que é edição? Edição é um processo que consiste em selecionar, ordenar e ajustar os planos de uma sequência de imagens estáticas ou em movimento com o propósito de criar narrativas visuais de natureza diversa como informativas, prospectivas, investigativas, de ficção, experimentais, entre outros. Como emeta da disciplina temos discussão das noções básicas de TV e vídeo dentro de um contexto de educação online, abordagem de conceitos básicos sobre a linguagem utilizada na televisão e os aspectos tecnológicos da produção de um vídeo, estudo das características da televisão e os modelos educativos de TV e vídeo, desenvolvimento de todo processo de criação de vídeos educativos para educação online. Metodologia. A metodologia que vamos adotar tem como base os seguintes eixos. O uso intensivo das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, a interatividade como estratégia de ensino, a ênfase na interdisciplinaridade e atendimento às demandas de formação do cidadão no século XXI e modalidade de encontro. Haverá um encontro presencial visando favorecer a interatividade entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. O modelo pedagógico. O modelo pedagógico prevê alto nível de interatividade, permitindo que os estudantes resolvam de forma ágil questões referentes à orientação de aprendizagem como um todo e que acesse a qualquer tempo o material didático e o conteúdo da disciplina. Acessibilidade. No Ava Moodle estarão disponíveis os espaços de interação entre os professores, tutores e estudantes a partir do uso criativo de tecnologias como fóruns de discussão, chats online, e-mails, conferências mediadas por professores e tutores disciplinas. Além disso, o aluno terá acesso permanente aos conteúdos da disciplina, as tarefas e atividades individuais e em grupo, aos critérios de avaliação, sugestão de textos, artigos, livros, sites para aquisição, etc. Música 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 Música